E aí galera da Crocs Games, vamos brincar mais um pouquinho aqui, vamos jogar hoje com a Espiral, é uma personagem aqui um pouco difícil Pra mim o Samurai e a Espiral ali são os mais difíceis pra se jogar, tem uma certa dificuldade de jogar com eles Mas a Espiral ainda é um pouquinho melhor que o Samurai, por detalhes aqui de comandos Cara, esse jogo é tão apelativo, vocês vão observar aí que o computador, ele simplesmente sabe tudo que você vai fazer No começo aqui é até tranquilo, mas depois o bicho pega, mano Aqui ó, deixa até a bicha toda aqui ó, eita porra, olha o especial que da hora, transforma aí na galera aí E senta o pau com o Wolverine no final Aí quando você acha que você tá vencendo o combate, os bichos viram a luta de uma forma inimaginável É um dos games mais difíceis de luta que eu já joguei, cara, até o momento Aqui do canal acho que foi o mais difícil que eu trouxe Em Mortal Kombat, que é apelão também, é tão roubado igual esse Marvel's Cap Cara, esse Marvel's Cap, perdão, esse X-Men aqui O que acontece, a versão de arcade galera, é uma versão que é pro cara perder a ficha mesmo Só que se você observar bem, alguns momentos em que eu ataco E o computador faz coisas que humanamente é impossível de se fazer Por exemplo, eu deixo um ataque forte, ele consegue me tomar dano e me contracopiar, cara Coisas assim, inimaginável mesmo, sem sacanagem Ó, já equilibrou o combate o Bob aqui ó, peguei o especial no alto aqui agora Arregacei Pode ver que os combates são bem disputados, cara Eu falo mesmo, é muito difícil zerar isso aqui na dificuldade normal Que é a dificuldade padrão, né, que tá o jogo mesmo Tá no... como se tivesse ligado o videogame sem... sem mexer em nada E você vê que a versão de arcade é realmente muito roubada Não sei se a de console é, mas essa aqui, mano, pelo amor de Jesus Cristo É muito roubada Pode observar, galera, quando acontecer alguma coisa aqui Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Eu vou ver se eu paro o combate e mostro pra vocês Vocês vão ver que é coisas que acontecem que não dá pra acreditar Ó, eu pulei e ela me pegou É impressionante Entrei por cima aqui, toma na cabeça Ó, abati ali Ela ficou tão tchonteou, arregaçou Show Aí me andou o especial ali colado, velho Olha só meu life, já foi embora Esse teleporte da... espiral é muito bom, cara Isso aqui é uma ferramenta muito útil Ó, pau, 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 os combates, cara Pau, 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 os combates Não tem, não tem essa, não Agora eu saio com... Todas as lutas aqui são... São disputadíssimas E assim, quanto mais... É, você joga Mas com raiva você fica Essa é verdade Agora eu tô na pegadinha aqui que é show E não adianta você querer emendar combo aqui E tentar, porque não dá O combateu rouba Você abre um... não, um ilésimo Pra poder tentar dar um ataque forte e emendar o combo Ele consegue te bater nesse... nesse frame rate ali Que menino, cara Que consegue reagir É um roubo desgraçado Eu, cara, eu falo mesmo Eu duvido que alguém consiga zerar isso aqui Sem tomar um dano Só com hack, mano Só com hack, mano Só os caras fizerem aí Os homens que fazem as tés da vida aí Tu assistente super play Isso aí é roubado Aí não tem graça Ó, esse aqui é um dos mais ladrão que tem, velho Pra você ver, ó Eu tô aqui no soco forte Soco fraco, soco médio Eu vou alternando Pra ver se o combo do cingando aqui Mas, ó O bicho... Ó lá, viu? Eu bati, ele bateu Desgramado O bicho é muito roubado Ó, me pegou como, mano? Como? Não, pera aí Olha só pra vocês verem Vou voltar aqui e ouvir pra vocês verem Pera aí Olha só, galera, ó Vou voltar aqui, ó Voltando Beleza Agora, olha só O momento que eu te levantei aqui, ó Eu tava dando porrada nele aqui, ó Ele pegou como se tivesse do lado de cá, ó Olha o roubo Como é que o jogo é roubado É muito roubo, velho Isso aqui não existe, cara Isso não existe Eu estava do lado de lá O cara me pegou como se tivesse pego do outro lado Então, assim É o que eu falo Esse jogo é roubado demais Mas, tá valendo Tá valendo E aí, pra você zerar Sem pegar continuo E uma ficha só, cara O cara tem que jogar demais, mano E, assim Treinar muito Eu treino bastante aqui, cara Pra poder de De não aparecer Mas, eu treino bastante aqui Pra tentar fazer o melhor possível Aqui pra vocês Tentar zerar na moral aqui E trazer um pouco aí Da nostalgia dos arqueios E venci, ó Venci até bem Mas, foi roubado Vocês viram Quando tiver mais lança roubado aqui Eu vou mostrar pra vocês É, o roubo dos games O roubo dos jogos de luta Ó, tô batendo aqui Batendo embaixo Ele consegue bater no meio do meu ataque Então, salafrado Já ia me pegar ali já, ó Filho de um rapariga, ó E aí, bicho Roubado E tem luta, galera Que é tão disputada Que você acaba Comendo o tempo todo ali, né Você usa o tempo todo do Do round ali Pra tentar vencer E, às vezes, assim Ainda É complicado, ó Tá me vencendo Aí, agora pegou Show de bola De novo Mesma estratégia, ó Funcionou Esse teleporte aqui É ótimo, cara Ó, de novo Eita, só Três vezes seguidas Agora não funciona mais, não Morro mandou especial Eita, porra É, o X-Men de arcade aqui Um dos games mais roubados Que eu já joguei em minha vida Você pode ver que tá Numa dificuldade boa Porque o computador não dá mole, cara Ele não dá brecha, não Ele não deixa você bater, não Ah, agora sim Eita, porra Olha o meu life, galera Redisputa boa Olha o meu life lá Um Riskin, cara Vamos lá Próximo round aqui Outro personagem roubado demais Que é esse desgramado aqui, ó Esse aqui, não Esse aqui é muito São três ataques dele Que pegam em você, velho Leva seu life todo Ah, é que tem que tentar fazer Os agarrões nele aqui Que é mais vantagem Eita, regaçando, hein Regacei, hein Ai, desgraçado Olha lá o soco dele Tanto de life que tirou Tá doido, rapaz De novo, dois, ó Mais um desse eu morro Pode ficar ligado Pega o agarrão de novo Aí, pegou Aí, sem menos os agarrões aqui Funciona, tá Emendar os agarrões Funciona Regacei Agora eu mandei Show de bola É assim, galera Não é ficar tentando Dar combo Desesperado Tentar dar um monte de golpe Que não adianta, velho Isso aqui é estratégia É É muito complicado Bora, o Magneto Nosso último boss aqui Último chefe Na verdade, o último lutador, né Que é o boss Olha só a apelação que ele fica, mano Ainda bem que esse teleporte aqui Fortalece demais, ó É bom demais isso aqui Cabeçou, infeliz Quem prescione no canto aqui Dá pra você dar uns combos legais nele aqui Mas às vezes ele foge, cara Ele tá carregado Ele vai querer dar magia Dá especial Eita, ele tem mole Tinha dado especial Aí, ele tem essa barra aqui Pra proteger ainda O desgramado, ó Você tem que ficar batendo Nela pra ver se ela Acaba mais rápido Mas mesmo assim, ó Ela começou a jogar As pôr das pedras Mesmo assim, o bicho pega Especial Pega o especial Eita, porra Aí, garoto Não morreu, velho Não morreu Faltou pouco Nossa, velho Ganhei aqui na cagada também Isso acontece Tá vendo, galera Esse jogo é top, mano Top É, chega a ser nojento Tão top que ele é Vamos acompanhar o final aí E já já eu volto Tão top que ele é 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 E é isso aí galera, mais um finalzinho aí Já se inscreve no canal se você é novo Ative o sininho e marque todas as notificações Pra você receber todo o conteúdo da gente aí galera Bom demais, deixa aquele like se você gostou do vídeo também E segue nós no Instagram E nós estamos lá também Pessoal, esse é um game aí Da nostalgia, a era clássica dos arcades São aqueles games que realmente foram feitos pra você perder, menino É lógico, se for jogar contra um outro humano O tempo de resposta de cada um é diferente O computador ele consegue fazer os movimentos de uma forma tão rápida Que se você treinar, treinar, treinar você não chega nem próximo Mas é assim mesmo cara, jogo de luta é assim mesmo O legal é esse, é o desafio E mais um zeramento aí no canal Lembrando que eu não sou profissional Sou apenas um relis amador aqui Estamos brincando aqui Ele relembrando esses momentos clássicos Beleza? Fiquem com Deus galera Até o próximo vídeo E no próximo vídeo tem surpresa em Próximo vídeo de X-Men tem surpresa aí Beleza? Fiquem com Deus Até a próxima Valeu! Aqui é Crocs Games Fui!